Olá, começa agora o Bom Dia Ministro, uma produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, em parceria com a NBR e com a participação de emissoras de rádio de todo o país. No programa de hoje vamos falar sobre o combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, da chikungunha e também do vírus Ica, e sobre os Jogos Olímpicos Rio 2016. Aqui no estúdio com a gente está o ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Edinho Silva, ministro. Muito bom dia, obrigada pela sua presença. Bom dia Carla, é uma alegria muito grande estar participando do Bom Dia Ministro, bom dia a todo o público de casa e também aos comunicadores das rádios que estão conosco nesse momento, também a todos os ouvintes. Bem, você que nos acompanha também pode participar enviando perguntas pelas nossas redes sociais, anote aí facebook.com.br e twitter.com.br. Ministro, antes de chamar as rádios, eu queria que o senhor explicasse rapidamente qual é o papel da SECOM, qual é a atuação da SECOM. Olha Carla, a SECOM, ela cuida da comunicação social de todo o governo federal. Ela cuida do executivo, de todos os ministérios da esplanada, todos os ministérios que compõem o poder executivo e também ela procura unificar a comunicação do governo também com as nossas estatais, com as estatais que o governo tem participação. Então, a principal função da SECOM é efetivamente fazer com que aquilo que o governo federal está fazendo, é uma forma, nós estamos prestando contas para a sociedade, é nosso dever e obrigação fazer com que essa comunicação chegue da forma mais limpa e transparente para que o povo brasileiro acompanhe esse trabalho. Eu divido o trabalho da SECOM em alguns eixos. Primeiro, a Secretaria de Imprensa, que é quem no dia a dia cuida da interação com a imprensa brasileira, que organiza informações, dados, produz conteúdo para a imprensa brasileira. Também a área de publicidade, que é quem cuida das campanhas educativas, das campanhas informativas, é quem procura organizar as principais marcas do governo, a construção das principais marcas, organiza, procura organizar, que não é fácil, a comunicação em todos os órgãos do governo federal. Nós temos o gabinete digital, que é o órgão mais novo da SECOM, que é quem hoje procura organizar a comunicação digital do governo federal. E nós temos a IBC, nós temos a NBR, que eu estou aqui, a TV Brasil, que é uma TV pública, a Agência Brasil, a TV Brasil Internacional, a Rádio Nacional, todos os nossos órgãos de imprensa. E a NBR, que é o órgão do governo federal, que tem essa função, que eu estou utilizando aqui hoje como instrumento, de fazer chegar as ações do governo à população brasileira e também produz conteúdo para toda a imprensa, que muitas vezes cotidianamente utiliza a produção da NBR. Tá certo, ministro. Bom, vamos então, né, a primeira rádio participando. A gente vai até São Paulo, conversar com o Cid Barbosa, da Rádio Capital AN. Olá, Cid, bom dia. Qual é a sua pergunta? Bom dia, Carla. Bom dia, ministro Edinho Silva. Ministro, o secretário da Saúde aqui da cidade de São Paulo, Alexandre Padilha, que inclusive foi ministro da Saúde, anunciou um balanço de que 382 mil residências visitadas, nesse total, 35% tinham o foco do mosquito Aedes aegypti. O governo federal tem um balanço nesse sentido em relação a todo o Brasil? Olha, Cid, primeiro, bom dia a você, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Capital. Olha, os dados que nós temos, que, claro, são dados compilados por meio das secretarias estaduais de saúde, das secretarias municipais, os dados nossos, os nossos dados são incluídos superiores a esses dados que o secretário Padilha, ex-ministro Padilha, divulgou. Nós acreditamos que 80% dos criadouros, hoje, do mosquito Aedes, eles estão localizados dentro das residências ou nos locais de trabalho, portanto, no espaço privado. Por isso que nós temos intensificado a nossa política de comunicação, no sentido de nós ganharmos a população para essa guerra contra o Aedes, porque se nós não derrotarmos o Aedes, nós não estaremos derrotando o principal vetor do vírus Zika, do chikugunha, da dengue, mas efetivamente hoje, todo o centro das nossas ações, nós temos procurado chamar a atenção da sociedade brasileira para a questão do Zika, por uma questão óbvia. O Zika hoje provoca sequelas nas nossas crianças, nos nossos bebês, portanto, não só ele provoca danos à saúde dos adultos, mas efetivamente ele pode provocar, ele tem provocado danos irreversíveis à saúde das crianças. Por isso que nós temos centrado tanto as nossas atenções no combate ao Aedes, chamando a atenção da sociedade. Se nós não destruímos o Aedes, nós não estaremos destruindo o vírus Zika, consequentemente nós não estaremos evitando a microcefalia oriunda do vírus Zika. Então, o mais importante para nós nesse momento é nós ganharmos a sociedade, a população brasileira para essa guerra. E para isso, a população tem que destruir os criadores do Aedes. E esse dado, o dado que o Ministério da Saúde hoje trabalha, é que 80% dos criadores, eles estão localizados dentro da área privada, portanto, das residências e dos locais de trabalho. Obrigada, Cid Barbosa, da Rádio Capital AM de São Paulo, pela sua participação. E agora a gente vai até Goiânia, Goiás, conversar com a Priscila Borges, ela é da Rádio 730 AM. Olá, Priscila, bom dia, qual é a sua pergunta? Bom dia, Carla, bom dia, ministro. Bom dia, Priscila. A suspeita de que o Zika vírus chegou ao Brasil durante a Copa do Mundo, com o maior número de turistas circulando. Qual o plano do governo para evitar que novas doenças cheguem ao país durante os Jogos Olímpicos? Olha, Priscila, nós tínhamos, né, durante a Copa do Mundo, o governo federal, eu não era integrante do governo ainda, mas eu acompanhei muito de perto a organização das Olimpíadas, da Copa do Mundo em 2014, como agora no governo tem acompanhado a organização das Olimpíadas, o governo tomou todos os cuidados necessários, possíveis, todos os cuidados sanitários, né, nós, o governo mobilizou toda a estrutura de vigilância sanitária do país todo. Agora, a entrada de um vírus que entra incubado em seres humanos, é muito difícil você garantir que, em eventos onde o Brasil recebe um número imenso de turistas, como Olimpíadas, como Copa do Mundo, como foi mesmo a visita do Papa ao Brasil, a Jornada da Juventude, de que nós atraímos turistas do mundo todo, é impossível você garantir que nenhum vírus, nenhuma doença vá chegar ao país. Por isso que o importante, e isso nós mostramos em relação ao vírus Zika, é importante você ter uma estrutura de saúde pública que funcione. É claro que o vírus Zika, pela agressividade dele, por mais que o governo, e é importante dizer aqui também, que hoje a Organização Mundial de Saúde reconhece a agilidade do governo brasileiro em detectar o vírus Zika, em tomar as medidas necessárias, e por isso que hoje o mundo todo está mobilizado contra o vírus, porque o desenvolvimento de uma vacina é algo que não é simples. Mas o governo brasileiro, em parceria com o governo americano, em parceria com os principais institutos de pesquisa do mundo, o trabalho para o desenvolvimento da vacina já está em andamento. Agora, é impossível nós darmos garantias que, nas grandes mobilizações, as pessoas não tragam o vírus para um país. O importante é que o país está estruturado para que isso, efetivamente, não se torne uma epidemia. Só para nós resgatarmos, todos os cientistas dizem que o vírus entrou no Brasil em 2014, possivelmente durante a Copa do Mundo, pelo Nordeste. Nós tivemos uma epidemia do vírus Zika por volta de março, abril, no Pernambuco. Em outubro, se detectou um aumento da microcefalia imediatamente, o Ministério da Saúde foi acionado, as pesquisas começaram a ser feitas e imediatamente a Organização Mundial de Saúde foi acionada. Então, do ponto de vista das medidas a serem tomadas, todas foram tomadas. Agora, nós estamos falando, no caso do vírus Zika, de um vírus que tem como vetor um mosquito. E um mosquito que, infelizmente, ele é uma realidade no Brasil desde a década de 80. Por isso que a nossa guerra, nesse momento, é a guerra contra o Aedes aegypti. Se nós vencemos a guerra contra o Aedes aegypti, nós estaremos vencendo a guerra contra o vírus Zika e, consequentemente, nós estaremos diminuindo a possibilidade de crianças nascerem com microcefalia em decorrência do vírus Zika. Obrigada, Priscila Borges, pela sua participação. A Priscila quer dar rádio 730 AM. E a nossa próxima participação é lá de Pernambuco, Recife. A pergunta é de Juara Ujo, da Rede Brasil. Olá, Ju, bom dia. Qual é a sua pergunta? Bom dia, Carla. Bom dia, ministro. Bom, o governo federal, ministro, iniciou a campanha de combate ao mosquito Aedes, colocando mais de 200 mil militares nas ruas, também estudantes se engajando e também mais de 300 mil agentes de combate às endemias. Ministro, já dá para fazer um balanço com relação à diminuição do criador do mosquito pelo Brasil passado quase 30 dias, ministro? Olha, Ju, ainda não. Bom, eu penso que qualquer balanço que se faça agora, ainda ele vai ser construído em cima de dados muito incipientes. Eu penso que nós teremos condições de fazer um balanço real. Essa é a minha opinião, a opinião de quem está acompanhando todo o esforço do governo federal. Talvez no mês de março, talvez no final do mês de março, quando efetivamente todas as medidas que foram tomadas, porque só para o ouvinte nos entender e também o público de casa que nos assiste. E você sabe disso, Ju, e nós temos visto o esforço do governo do Pernambuco, nós estamos vendo, inclusive, o quanto funciona bem a rede de saúde do estado do Pernambuco, até porque se não fosse esse funcionamento adequado, talvez nós não tivéssemos tido tanta agilidade em detectar a microcefalia em decorrência do vírus Zika, e, consequentemente, nós não teríamos tantas condições de mobilização, de acionamento da Organização Mundial de Saúde. E nós estamos vivendo hoje essa situação, que é uma situação grave em relação à microcefalia, mas é inegável que é uma situação de estruturação. Nós temos hoje o país organizado, estruturado no enfrentamento ao vírus Zika. Mas eu estava te dizendo, certamente no final de março, nós teremos, com o fim das chuvas, condições de fazermos um balanço em relação ao vírus Zika, porque uma informação importante para quem está nos ouvindo e nos assistindo, a mosquita, ela vive por 40 dias. E ela, nesse período, ela põe 400 ovos. Então, todas as ações que nós estamos fazendo hoje, os reflexos serão sentidos, no mínimo, ainda em um período de 40 dias ou mais, quando nós tivermos condições de fazer o balanço em decorrência de um ciclo de vida dos vetores que estão aí. Mas eu estou muito confiante. A presidenta Dilma, essa virou a agenda prioritária dela, e não poderia ser diferente. Eu estive com ela, Jô, já no mês de novembro, visitando o estado do Pernambuco, quando os primeiros casos de microcefalia começaram a ser divulgados. E a partir daquele momento, até pelo drama que significa microcefalia, a presidenta colocou esse tema de forma prioritária na sua agenda. Ela pessoalmente tem liderado as mobilizações, ela pessoalmente tem liderado a organização dessas ações. Então, eu estou muito confiante. E a minha confiança fica maior quando nós sentimos que a população começa a entender que o mosquito só será vencido se nós conseguirmos ganhar a consciência, a capacidade de mobilização da sociedade. Porque eu estava dizendo agora há pouco, 80% dos criadores estão localizados dentro das residências. Então, se a população não entender a gravidade do momento, e se não se mobilizar diante dessa gravidade, é muito difícil nós estarmos, o governo, o estado brasileiro, estar todos os dias dentro de todas as residências, vistorianos, se há ou não criadouros. Sem a população, é muito difícil nós combatermos o mosquito. Mas eu estive na mobilização há 15 dias atrás em Maceió, esse final de semana passado eu estive em São Paulo, e eu vejo no contato com a população que existe uma preocupação e um aumento da nossa capacidade de mobilização na destruição dos criadores do mosquito Aedes. Obrigada, Juaraújo, pela sua participação. E lembrando que você pode ouvir o áudio dessa entrevista ainda hoje no site da EBC, www.ebc-serviços.com.br. Ministro, a gente tem agora uma participação via WhatsApp da Lorena Sabarense, aqui de Brasília. Vamos então acompanhar. Ministro, as ações para conter o Zika e combater o Aedes a Egipte estão sendo vistas como suficientes para proteger os atletas e os turistas que estão vindo para as Olimpíadas no Brasil? Olha, Lorena, eu acredito que sim. Tudo que está sendo feito, está sendo feito no Brasil todo, e há uma atenção muito especial para o Rio de Janeiro. Primeiro, por nós estarmos falando de uma cidade importante, de uma cidade, da segunda cidade do país, com uma concentração urbana significativa, com o modelo de desenvolvimento urbano muito adensado, portanto, uma cidade que merece toda a atenção, como merece a região metropolitana de São Paulo, enfim, todas as metrópoles brasileiras. Mas o Rio de Janeiro, por ele ser palco das Olimpíadas, tem toda uma atenção especial, uma mobilização especial, para que a gente possa mostrar para o mundo todo aquilo que está sendo feito no Brasil todo. Na verdade, tem uma atenção especial do mundo em relação ao Rio, e nós queremos, com as ações no Rio, mostrar aquilo que está sendo feito no Brasil de uma forma geral. Eu não tenho nenhuma dúvida que nós vamos chegar no mês de junho e julho numa situação muito favorável em relação ao Aedes aegypti, e, consequentemente, a guerra contra o vírus Zika. Não só pelas ações que estão sendo tomadas, pela intensificação das nossas ações, mas também é um período onde nós diminuímos consideravelmente o índice de reprodução do mosquito, portanto, vai cair o número de vetor. Do ponto de vista das Olimpíadas, portanto, a situação será muito favorável. Do ponto de vista da guerra contra o mosquito, Carla, e do ponto de vista da guerra contra o Aedes, é um momento preocupante, porque todos os estudos mostram que, nesse período, os ovos do Aedes ficam latentes, portanto, os ovos estão colocados em recipientes, mesmo não tendo água, aguardando as chuvas. Então, muitas vezes, a população relaxa nesse período, e é o período em que se cria as condições para a reprodução do Aedes aegypti. Então, por isso que nós temos dito que essa guerra é continuada. Você tem que impedir que haja qualquer recipiente propício para a colocação de ovos e para a reprodução do mosquito Aedes. Mas, do ponto de vista das Olimpíadas, o governo brasileiro, junto com a Prefeitura do Rio de Janeiro, o governo do Rio de Janeiro, oferecerá todas as condições, as condições favoráveis para que os turistas cheguem no Rio e no Brasil com risco de contaminação do Aedes, consequentemente do vírus Zika, muito baixo. Nós teremos todas as condições de dar esses sinais ao mundo, e são os sinais que nós estamos dando hoje quando nós mostramos a intensificação das nossas ações. Bem, estamos apresentando o programa Bom Dia, Ministro, e hoje temos a presença de Edinho Silva, ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Lembrando que você que nos acompanha também pode participar enviando perguntas pelas nossas redes sociais, facebook.com.br e twitter.com.br. Bom, vamos agora, ministro, até Mato Grosso. Vamos conversar com Elisângela Nepomuceno da Rádio Alternativa FM de Várzea Grande. Olá, Elisângela, bom dia para você. Qual é a sua pergunta? Bom dia, Carla, bom dia, ministro. Ainda falando em Olimpíadas, ministro, nós tivemos a informação essa semana, não só falando do legado, né, vamos falar da estrutura e da logística para o evento. Nós tivemos a informação essa semana que a linha 4 do metrô no Rio de Janeiro pode atrasar comprometendo a logística de transporte para os Jogos Olímpicos. Existe já um plano B? O governo federal já discutiu isso com o governo do Rio, ministro? Bom dia, Elisângela. É uma alegria muito grande estar falando com você, com todos os ouvintes de Várzea Grande, de todo o Mato Grosso. Olha, eu tenho plena confiança que as obras serão entregues. Claro, obras de infraestrutura, obras de metrô, são obras que muitas vezes você tem atrasos, porque você, por mais que os estudos sejam feitos, muitas vezes você encontra obstáculos, você encontra dificuldades de manter o ritmo da obra. Mas eu não tenho nenhuma dúvida que o governo do Rio, a Prefeitura do Rio em parceria com o governo federal, que é quem está financiando as principais obras do Rio de Janeiro, as principais obras de infraestrutura, que vão viabilizar os jogos, eu tenho certeza que nós estaremos dando conta de entregar as obras no tempo para que a população tenha toda a facilidade de locomoção possível no Rio de Janeiro. E que eu não tenho também nenhuma dúvida que nós teremos jogos olímpicos marcantes na história brasileira, na história dos jogos, de toda a tradição mundial dos jogos, como nós tivemos na Copa do Mundo. Muita insegurança se criou em relação à Copa do Mundo e nós vimos que nós tivemos efetivamente, se dentro de campo não foi aquilo que a gente esperava, fora de campo, efetivamente foi a Copa das Copas. E eu não tenho nenhuma dúvida que o mesmo vá acontecer com as Olimpíadas. Bom, Elisângela Nepomuceno, da Rádio Alternativa FM de Vazia Grande, obrigada pela sua participação. E agora, ministro, a gente vai até Minas Gerais falar com a Verônica Pimenta, da Rádio Inconfidência AM FM. Olá, Verônica, bom dia. Bom dia a todos. Carla, ministro Edinho Silva. Ministro, existem boatos vinculados, especialmente pela internet, sobre o mosquito aéreo e o zika vírus, por exemplo, que a microcefalia seria causada por vacina vencida e que a zika teria surgido em pesquisas transgênicas. Qual desses boatos mais tem prejudicado a mobilização social, na opinião do senhor, que estratégias o governo federal adota para tratar essas campanhas de contra-informação? E eu aproveito a oportunidade para perguntar ainda se o governo federal já realiza uma campanha informativa no exterior, pensando em preservar a imagem dos Jogos Olímpicos e também do Brasil diante dessa crise envolvendo o mosquito aéreo. Ministro. Bom dia, Verônica. Bom dia a toda a população de Belo Horizonte, a todos os mineiros. É uma alegria muito grande estar conversando com vocês. Olha, primeiro, Verônica, todo tipo de boato atrapalha. Nós estamos falando de um vírus que o mundo tomou conhecimento dele, quer dizer, já tinha conhecimento, mas de forma muito lateral, de forma muito marginal, porque no século XX, em meados do século XX, esse vírus, ele teve uma incidência na Polinésia Francesa, portanto, alguma coisa se ouviu falar de Zika vírus. Mas, efetivamente, o mundo tomou conhecimento do vírus e da capacidade nociva do vírus em 2014. Então, nós estamos falando de um vírus extremamente novo, novo em termos de pesquisa. Então, muito ainda, nós vamos ver muita coisa de pesquisa a ser feita, resultados de pesquisas. Então, é algo que, de fato, é novo. Então, como é novo e a ciência tenta, o mais rápido possível, entender o vírus e a forma como ele age, a forma como o contágio acontece, mas o que tem de concreto, de materialidade hoje, é que é um vírus, ele é transmitido majoritariamente nesse momento, nesse momento das pesquisas e da formulação científica, ele é transmitido pelo Aedes aegypti. Então, esse é o principal vetor. Por isso que nós estamos jogando todo o peso e toda a nossa energia na destruição do Aedes aegypti, porque se nós destruirmos um mosquito, consequentemente, nós diminuiremos o índice de vírus Zika. Então, todos os boatos que muitas vezes acontecem, todas as especulações, e não estou dizendo que a ciência não deva pesquisar todas as vertentes, mas nós temos que trabalhar em cima daquilo que é concreto. Todos os principais pesquisadores do mundo hoje têm a mesma interpretação. É um vírus que, nesse momento, ele é transmitido majoritariamente pelo Aedes aegypti. Então, é ruim quando se dá muita visibilidade às especulações, porque isso acaba desmobilizando aquela que tem que ser a nossa ação central, que é a destruição dos criadores do Aedes aegypti. Em relação às Olimpíadas, eu acabei de responder anteriormente, o governo está intensificando o seu diálogo. Essa sexta, na próxima sexta, eu estarei no Rio de Janeiro com todos os correspondentes internacionais falando sobre as ações do Brasil em relação ao vírus Zika. O governo está trabalhando incansavelmente, não só no combate ao mosquito e ao vírus no Brasil, mas também mostrando ao mundo tudo aquilo que nós estamos fazendo e dando segurança aos turistas para que eles possam continuar vindo ao Brasil e que eles possam visitar o nosso país e usufruir dos Jogos Olímpicos. Muito obrigada, então, a participação de Verônica Pimenta e agora a gente vai até Campina Grande, na Paraíba, conversar com o Walter Niro da rádio Campina FM. Olá, Walter, bom dia para você. Bom dia, bom dia ao ministro Edinho, a todas as emissoras co-irmãs e nesse momento falando para cerca de 100 municípios através das rádios Campina FM e Serra Branca FM, o nosso questionamento é com relação ao legado olímpico, já que neste ano o país respira esse ambiente da primeira realização dos Jogos Olímpicos na América do Sul e aqui na cidade de Campina Grande três obras, podemos dizer assim, serão contempladas com relação aos Jogos Olímpicos, a inauguração de um centro de artes e esportes unificados, também o Parque Pedro Vaz Ribeiro, que faz parte do legado e o São João será temático também com relação às Olimpíadas. E eu queria saber se o ministro nota também nas suas andanças pelo Brasil, se outras cidades estão respirando esse ambiente de Jogos Olímpicos além da própria cidade do Rio de Janeiro e se há um fomento especial do governo federal para a criação de mais parques, de mais céus pelo Brasil para que nós possamos criar novos atletas passada a edição dos Jogos. Olha, Walter, parabéns pelo seu questionamento. Eu penso que essa é uma questão central. Os Jogos Olímpicos, eles são organizados no Rio de Janeiro, mas são jogos do país, é do Brasil. É o Brasil que conseguiu mostrar ao Comitê Olímpico Internacional que tinha condições de sediar os Jogos Olímpicos e, evidentemente, a cidade do Rio, que era a candidata, foi a vencedora. Então, o Rio é que está sediando. O Rio de Janeiro será, inegavelmente, o maior beneficiado enquanto espaço geográfico, mas esses jogos são jogos do Brasil. São jogos que representam uma vitória do país. Então, nós temos que intensificar toda a nossa comunicação no sentido de que o país passe a respirar ainda mais os Jogos Olímpicos para que a gente possa fazer o debate do legado da forma como você está questionando, que eu penso que é o correto. Nós temos o legado físico, o legado material, que são os espaços construídos para que os jogos fossem organizados. Nós temos toda a estrutura esportiva, que esse é um legado, é inegável, mas nós temos o legado imaterial, o legado da cultura organizativa do esporte no Brasil. Nós temos o legado do que efetivamente o Brasil vai conseguir capitalizar de forma organizativa para que após as Olimpíadas o esporte brasileiro possa ser cada vez mais estruturado, organizado, valorizado, que a gente possa criar as condições para que nós possamos chegar nas próximas Olimpíadas de forma mais competitiva, com mais atletas em alto nível, que o esporte também incentive a organização do esporte de base, do esporte educacional. Então, esse é um grande legado que efetivamente o país tem que fazer o debate para que a gente possa mostrar que as Olimpíadas vieram para o Brasil e elas não passaram, que elas ficaram aqui motivando e organizando mais o esporte brasileiro. Obrigada. Então, Walter Niro da Rádio Campina FM de Campina Grande na Paraíba pela sua participação. Ministro, nosso programa está chegando ao fim, quero agradecer sua presença, muitíssimo obrigada. Olha, Carla, eu que agradeço, parabéns pela condução do Bom Dia Ministro, parabéns a toda a equipe que trabalha para que esse programa possa existir, sem dúvida alguma é um instrumento valioso de comunicação do governo federal, agora para que esse programa vá ao ar, para que essa interação de comunicação exista no Brasil todo, o público não está vendo, mas tem muita gente aqui trabalhando nos bastidores, profissionais dedicados e que acreditam na comunicação pública. Muito obrigado e parabéns a todos. Obrigada mais uma vez. Bem, o Bom Dia Ministro termina aqui, lembrando que você pode ouvir o áudio dessa entrevista no site da EBC Serviços, anote aí, www.ebcserviços.com.br O programa também vai estar disponível no nosso canal no YouTube, www.youtube.com.br e as perguntas que não puderam ser respondidas vão ser encaminhadas à assessoria de comunicação da SECOM. Muito obrigada pela companhia e até a próxima. e até a próxima.